Oh, ma pia nebê, don't miss you Oh, minha amada, que olhos os tempos São gás muito rãos, cheios de adeus São bocas mansas, trilhando luzes Que brilham longe com os tempos Oh, minha amada, que olhos os tempos Quem não diria, quisesse Deus Eu visse um dia, olhar e digo Dar as ilhas nos olhos Todos esses mistérios em te olhos Todos esses avenidos Todos esses voiliers Todos esses naufragos em te olhos Oh, minha amada, que olhos os tempos Que olhos os tempos Amada, que olhos os tempos